E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, galera Assim, por meio de tudo que eu estou com um bonezinho aqui como mestre Pokémon Olha que foda esse boneco que eu achei vendendo aqui Nas lojas geeks muito fodas, eu não consegui gravar porque ela vende um shopping Mas ainda assim, consegui uns bonezinhos bem legais Bom, pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai se preparar pra ginásios Pokémon Por quê? Porque no próximo vídeo, como eu já tô prestes a ir embora Eu queria dominar alguns ginásios aqui nos Estados Unidos Eu queria perturbar um pouco a vida dos gringos antes de ir pro Brasil, né, jovens? Porque aí ainda não lançou o Pokémon GO, não sei quando lança Mas eu também tô com medo de chegar e não ter Pokémon GO Tô desesperado já, amigos, pra jogar o Pokémonzinho Então, vocês estão vendo aí a tela do Pokémon Dessa vez eu tô usando um aplicativinho aqui pra gravar a tela E eu vou mostrar pra vocês algumas mudanças que a gente vai fazer nos Pokémons Pra gente se preparar pros ginásios, beleza? Então, vamos comigo nessa aí Foi uma semana pauleiríssima de Pokémon aqui Vamos começar, o meu mais forte aí no momento é este Charizard Charizard com 1028 de CP, beleza? Então, ele tá realmente muito forte Mas eu acho que dá pra deixar alguns Pokémons ainda mais fortes que ele Em segundo, por enquanto, tem o meu Raidon com 848 Em terceiro, tem o meu Pidgeot com 810 Em quarto, tem o meu Machoto com 749 Em quinto, tem o meu Joe, tem um com 703 Então, eu vou mostrar essas 5s porque agora eu vou melhorar alguns Pokémons Que eu creio que vão tomar o lugar deles O primeiro é esse Groutich aqui Tem 582 de CP, que é o Combat Power Ele tá com o ataque Flame Tower Que é um ataque muito bom de Pokémon de fogo Que é o ataque que eu quero pro Marcanário Como vocês podem ver, eu tenho muito doce Porque aqui em San Diego, como é muito quente Tem muito Groutich Foi a coisa que eu mais capturei nessa viagem Sem sombra de dúvidas Então, antes de subir ele Que eu já vi que o multiplicador dele é Se não me engano, é 2 pontos do 25 E sim, eu já tenho multiplicadores na internet do nível Ou seja, quando eu evoluir ele vai multiplicar A gente vai fortalecer ele um pouquinho mais aqui Então eu vou dar, tá muito caro Ó, 599, eu precisava dar mais um Fortify nele Mas eu não tô muito afim de gastar esse Stardust Mas eu vou gastar, foda-se Eu vou recuperar esse Stardust muito facilmente 616, beleza Isso é o máximo, quase o máximo que ele pode chegar E agora a gente vai evoluir ele Detalhe, isso aqui é bom de você fazer Quando você já estiver acima do nível 20, 25, por ali O ideal mesmo é um 30 Mas é muito tempo Então como eu quero dominar uns aqui Eu vou meter um Evolve nele Vou dar um Evolve aqui no Groutich E vamos ver pra quanto que ele vai de CP Eu estou bem preocupado, pra ser bem honesto Mas eu acho que dá pra pegar um nível bacana com ele Todo bonitinho, futura O Groutich foi um dos meus Pocomons favoritos, gente Eu adorava Ai meu Deus, Arcanine Vamos lá Colabora, querido Ui, vou forte, hein Ui, vou forte, puta que pariu Ai, meu coração, tá até doendo E o Arcanine tá na frente Tá na frente de CP Caralho 1400 Ok Então o Arcanine virou automaticamente o meu Pocomons mais forte Com 1428 de CP Beleza Outras coisas que temos para fazer aqui A gente tem alguns Ives, certo? E esses Ives A gente pode evoluir pelo menos um deles pra Vaporum Eu já tenho um Joltun meio fraquinho 415 de CP Um outro Joltun de 73 Eu também tenho um Growlithe muito forte Talvez daqui a pouco tempo eu transforme ele em Arcanine também É uma boa opção Porque o Arcanine é muito forte Eu vou deixar ele nos ginásios Mas eu acho que no momento Os Pokémons que eu preciso refletir são O Pidgeotto Esse Pidgeotto tem 500 de CP O multiplicador dele, se não me engano É 1.98 Então ele já vai ficar mais forte do que esse Pidgeot Sem eu precisar gastar nenhum Stardust Que é a parada no momento mais rara que eu tenho aqui Então o que a gente vai fazer agora Eu acho que eu vou melhorar um pouquinho Esse Ives que já é o mais forte E torcer pra ele virar o Vaporum Essa é a real Porque eu não tenho Pokémon de água muito forte Olha, eu tenho um Psyduck Ó, garoto A gente tem um Psyduck, mano E aí pode substituir a minha necessidade de Pokémon de água no momento Com esse Psyduck É de se pensar Então vamos lá, galera Eu preciso economizar Stardust, certo? Então pra economizar Stardust A melhor coisa é eu evoluir esse Pidgeotto Sem investir muito nele Mas eu ainda não tenho PJ Candy Então eu vou ter que pegar Eu não sabia que eu não tinha PJ Candy Eu tenho esse Ponyta Que eu também preciso pra evoluir De doce Então assim Acho que uma coisa muito boa Vai ser levantar esse Psyduck, talvez Ele tem mais chance de ficar bom, talvez Do que o próprio Ives Então acho que é nele que eu vou investir agora Vou pegar um Psyduck Vou dar um pouquinho de Power Up nele Quanto meu Power Up dele dá? Não vale a pena É muito caro Pra evoluir muito pouco Eu tô só com 3 mil Stardust Então eu vou evoluir ele Evoluir o Psyduck Vamos ver o que acontece A dominação de Nasa aqui hoje vai ser muito difícil Por quê? Porque eu vou ter que pegar o Nasa Vou ter que deixar um Pokémon muito forte lá Vou ter que correr no próximo ginásio Que eu for capturar E eu vou ter que rapidamente dominar uns 3 ginásios E tentar recuperar esse Stardust Pelo modo do Shopping lá Vamos ver quanto ele foi Puta, não me deixa na mão, velho Ai meu coração Primeiro que eu pego foi a primeira Pokédex Miss 69 Já foi bacana Foi bacana Saiu barato um Pokémon de Miss 69 Já se tornou meu segundo mais forte No momento eu acho que é isso Cara, eu até poderia Eu vou arriscar Vamos arriscar e evoluir o Eevee Independente do que vier do Eevee Não, só não podia vir Flareon Eu vou arriscar, mano Independente do que vier dele Já tá melhor do que os que eu tenho ali Ele tem 413 de CP Ele tá muito longe ainda do máximo dele E tem um de 403 de CP Que tá mais distante ainda Ai, ai Eu acho que eu vou evoluir esse Eevee Foda-se O outro tá bem perto dele E vai sair baratinho Vamos ver O que vier é lucro O que vier já vai ser melhor do que eu tenho ali Vamos, garoto Vira um bisinho desse jeito Ó, só pra vocês verem A telinha tá aqui no mesmo lugar Sincronizadinha Espero eu Senão agora eu vou usar esse trecho pra sincronizar Beleza Virou um Baporon Era exatamente o que eu precisava Um outro bom Pokémon d'água Agora é só torcer pro CP dele Não ser uma vergonha Vamos ver, vamos ver Vamos ver 1.98 Tá ótimo Beleza A gente tem o time que a gente vai dominar Ginásios Não nesse vídeo No próximo Só queria mostrar mais ou menos pra vocês Como é que é a gestão de Pokémons aqui Tô com Pokémons bacanas Pro meu nível Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Avalie Deixe seu joinácio Se favor Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo E siga a Giovanna Ela tá com o braço caindo Aqui atrás Eu vou fazer questão De deixar Pra vocês que você agir Lá na descrição Ela tá segurando essa câmera Há muito tempo Até muito pesada Eu tô com a câmera maior Com a leite Com o microfone Ela deve tá ali Puta que eu não tô encerrando esse vídeo Caguei Vou falar mais um pouquinho Espero que vocês tenham gostado E eu vejo vocês No próximo vídeo De Pokémon Go Onde a gente vai atacar Os gringos Aqui nos ginásios Que eles gostam Vamos pegar ginásios Pokémon Essa é a brincada Beijinho Nos seus mundinhos Até a próxima E valeu Vai Team Vaylor É nóis Fui